Restauração com propósito. Como Deus pode transformar a sua separação em vitória? Eu sou Erika Rolim, psicoterapeuta e especialista em recuperação de casamentos. Eu trabalho com relacionamentos em geral, também atendo pessoas que ou só moravam juntos, ou eram namorados ou noivos, mas a minha especialidade mesmo é casamentos. E eu quero te falar que esse deserto aqui, ele não veio somente para te causar dor. Em primeiro lugar, se você entender que você trabalhando a tua fé e você se aproximando de Deus em meio a esse deserto é o principal benefício que esse deserto trouxe para você, aí você está num caminho de restauração pessoal para depois você ter o seu relacionamento restaurado. Eu, quando passei pela mesma situação que você está passando, eu, nos primeiros três meses, eu chorei, eu me desesperei e eu não tinha entendido o propósito que Deus tinha colocado na minha vida. Nos três meses seguintes, eu me entreguei para Deus e consegui essa mudança, essa restauração, essa transformação. E nos últimos três meses, porque o meu primeiro deserto levaram nove meses total, então foi de três em três, nos últimos três meses eu descansei em Deus e eu aceitei esse deserto no sentido de que eu, sabendo que Deus tinha o melhor para mim, por que eu estaria preocupada? Então eu investi na minha melhor versão, eu investi na minha transformação e fui me entregando, não só para Deus, como entregando tudo nas mãos dEle. A minha família, o meu trabalho, o meu casamento, tudo que eu tinha e que eu desejava, eu colocava nas mãos do Senhor. Comecei a orar no sentido de que Deus faça a tua vontade e não a minha. E assim, o deserto acabou passando até mais rapidamente, porque eu entendi que, sendo feito da forma de Deus, seria muito mais tranquilo, menos doloroso e até muito mais rápido. Então, você aliando a fé com o seu descansar em Deus nesse deserto, você está rumo à sua vitória. Número 2. Durante esse deserto, você tem que trabalhar o perdão dentro do seu coração. E o perdão não quer dizer que você concorde com o que o outro fez, mas sim que você decide perdoar diariamente. O perdão, ele não é um sentimento, tá? Ele é uma decisão. Porque, até mesmo como é colocado o amor, as pessoas acham que o amor é sentimento. O sentimento é aquele friozinho na barriga, aquelas borboletinhas, aquela coisa que você sente quando você está apaixonado. E tem pessoas que passam apaixonadas pela outra, pelo cônjuge, o resto da vida. Porém, o amor, ele é uma decisão. Assim como o perdão. E é do perdão que a gente está falando aqui agora. Agora, você precisa decidir perdoar para não jogar mais dentro de você qualquer veneno do que o que a outra pessoa fez tenha te machucado. Como dito, não quer dizer que você concorde com as ações dela, mas quer dizer que você já não vai mais sofrer por aquela situação. E como você sabe que você perdoou de fato? É quando você lembrar da situação e já não machucar mais. Número 3. A transformação pessoal. Você tem que buscar, de fato, a sua transformação pessoal. Ele acaba entrando junto com o número 2 e o número 1. Porque você buscando Deus, você entregando seus caminhos para Ele, você perdoando, você investindo em você e na sua melhor versão, é o que vai ajudar você não só a se recuperar como pessoa, como também reconquistar o seu cônjuge ou o seu ex. Se vocês estão morando na mesma casa e vocês estão com uma crise grande e vocês estão no meio do deserto, dentro de casa, é nesse momento de transformação e de mudança que você tem a possibilidade com que o outro perceba que você está indo para a melhor versão e o outro tende a se espelhar em você. Os casais, eles brigam muito e chegam até a separação por conta dos dois irem se armando, os dois vão brigando, vão se estressando cada vez mais e aí um tem uma atitude negativa e o outro também. Aí o outro tem porque aquele um teve e nisso vai um espiral negativo. Por isso você tem que buscar esse investimento na sua melhor versão, para ir aplicando não só com o seu cônjuge, como as pessoas ao seu redor, para que tudo vire um espiral positivo dentro da sua vida. E para aqueles que estão separados de casa, você investir na sua melhor versão é uma excelente opção, porque quando você puder encontrar a outra pessoa e pode ter certeza de que Deus vai fazer e vai agir para que isso aconteça, especialmente se você entregar nas mãos dele, aí o outro vai te ver numa versão melhorada, numa versão 2.0. Eu, quando estava separada do meu marido, eu tive a oportunidade de investir na minha melhor versão. E quando ele me encontrou, ele me sentiu tão em paz, ele me sentiu tranquila, ele viu que eu estava bem, ele percebeu o meu sorriso. Durante o meu deserto, eu pedia para que o Espírito Santo fizesse presente em mim, transformasse a minha vida, transformasse as minhas ações, transformasse as minhas falas, para que os outros pudessem enxergar o Espírito Santo, mesmo trabalhando em mim, para que eu pudesse ser uma nova criatura. E assim foi feito. Então as pessoas percebiam, inclusive naquela época, o meu ex-cônjuge, que Deus restaurou o nosso casamento e hoje nós temos essa missão aqui, de ajudar outros casais a se transformarem. Inclusive, nós temos um curso chamado Missão Casamento Restaurado, que está no link abaixo aqui, e você pode acessar se você precisar de ajuda para restaurar o seu relacionamento. Lá tem todas as opções que você vai precisar, seja separados de casa, sejam na mesma casa, para você restaurar o seu casamento. Você terá ferramentas, não só com aulas explicativas, mas também ferramentas práticas para você aplicar no seu dia a dia para a recuperação mais rápida do seu casamento. E aí eu quero falar do número 4 aqui. Você buscar conselhos e inspirações bíblicas, ou com pessoas que sejam cristãs e que trabalham com restauração de casamento, ou que trabalham com casamentos como base, que tenham a família como base. Como, por exemplo, na sua igreja, seja católica, seja evangélica, você pedir ajuda na sua igreja, ou um terapeuta cristão, como é o trabalho que eu realizo, mas não precisa necessariamente ser comigo. Porém, você tem que buscar pessoas e ajuda que são em pró da família. Não busque ajuda, não vá fazer uma sessão de terapia com um psicólogo qualquer, com alguém que não tenha os mesmos princípios e valores do que você busca hoje de restauração, que é a sua família. E a Bíblia, ela tem muitas coisas poderosas que podem te ajudar com isso. Se você não tem possibilidade financeira de pagar uma terapia, pode ir para as escrituras, que eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente, poderosamente com você. E vai te dar o direcionamento necessário. E número 5. A vitória sobre o desespero. Quando você sai dessa fase de desespero, que eu expliquei lá desde o primeiro ponto, e você entende que o caminho que você entrou nesse deserto não é para você ficar, porque o deserto não é lugar de morada, ele é lugar de passagem. É para você aprender com essa dor que você está sentindo, você vai ter transformação. Mas não é para você ficar morando nesse deserto a vida toda. E aí, quando você tem fé, quando você tem esperança, e que você vê que o casamento da Érica foi restaurado, os casamentos de diversas pessoas com quem eu trabalho já foram restaurados, que, inclusive, você pode me seguir nas redes sociais, e lá no Insta, você pode ver nos destaques, depoimentos, vários depoimentos de casamentos que já foram restaurados, você se enche de fé. E você percebe que, mesmo em situações ruins e situações complicadas, onde, aos olhos humanos, era impossível ter uma restauração de casamento, Deus age. Então, se encha dessa fé para você saber que é possível e para você conseguir tomar um pouquinho de fôlego, um pouquinho de água em meio a esse deserto, para você poder continuar. Como já disse, tem as minhas redes sociais, eu já te convido a me seguir lá, porque lá eu posto dicas diárias para a sua restauração, e já te convido a se inscrever aqui no canal. Se você precisar da minha ajuda como terapeuta, ou até mesmo dos meus cursos, clique nos links aqui abaixo. Um beijão e te vejo num próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí